Bem-vindos ao canal Café Descomplicado, meu nome é Natália do Café Ouro da Lugiana e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da máquina lírica dessa época. Então, aqui a gente tem o reservatório de água filtrada, ele sai, cabe em 2 litros e meio de água. E aqui o reservatório de grão, esse aqui não sai, ele cabe 500 gramas de café, de café em grão, né? Essa máquina aqui é a 110, então o pino dela é um pouquinho mais grosso, a gente não recomenda usar adaptador, melhor é trocar a tomadinha mesmo para dar mais grossa. Então eu vou ligar aqui ela na 110, a 220 o pino é normal. Aqui atrás eu tenho um botãozinho para ligar, aí vai começar a piscar vermelho aqui. Apertei o botão para ligar, ela sempre vai demorar um pouquinho aqui para chegar na temperatura correta e fazer um enxágue. Essa parte aqui você consegue subir e descer, dependendo do tamanho da tua xícara. Esse aqui é o panarelo, que é para vaporizar o leite ou para sair água quente e o café vai sair por aqui. Eu vou deixar ela mais baixinha assim porque é a altura que dá certo com a minha xícara. Primeiro vai sair essa água de limpeza. Isso é importante para não juntar café aqui no bico, para depois não entupir. Agora ficou com a tela verde, quer dizer que você já pode tirar café e fazer o que quiser. Esse primeiro botão é o do café curto, o segundo é o do café longo. Aqui você vai controlar a intensidade do café. Aqui está vendo que está um grãozinho pintado. Então isso é o café mais fraco, o médio e o mais forte, com os três grãozinhos pintados. Isso vai mudar só a quantidade de café que você vai usar por cafezinho. Aqui é o vaporizador. Por exemplo, eu vou vaporizar um leite. Eu vou colocar aqui na pite, que é uma canequinha, uma leiteirinha. Vou colocar um pouco só de leite porque ele vai aumentar o volume. Vou colocar o leite aqui dentro e vou apertar para vaporizar. Aí ele vai chegar na temperatura correta, vai começar a sair o vapor. Eu vou... o leite vai esquentando e eu vou sentindo aqui a temperatura. Até a hora que ficou com uma temperatura adequada, o leite vai ficar cremoso e quentinho. Aqui é a saída de água quente, que também vai ser por aqui. E aqui são os ajustes, as configurações. A gente tem aqui a temperatura da máquina. Eu costumo deixar no máximo. Aqui é o tempo de stand-by. Você pode deixar em 180 minutos. O contraste da tela. E voltou aqui para a temperatura. Aí para sair eu vou aqui no ESC. Então vamos fazer um café para ver como funciona. Estou fazendo ele com dois grãozinhos, então está no médio. Ela boia o grão na hora, vai fazer essa pré-infusão e depois vai começar a sair o café. Essa aqui está programada para o café curto, mas essa quantidade a gente consegue programar. Tanto para esse botão, quanto para esse botão. Isso eu vou mostrar em outro vídeo no nosso canal. Quando der 15 borras, a máquina vai acender aqui pedindo para esvaziar a borra. Então você vai levantar essa parte, puxar para frente, vai acender mais ou menos isso aqui. E aqui fica a borra do café. Então você vai esvaziar isso aqui e voltar para a máquina. Essa bandeja aqui também sai, que é a bandeja de resíduos líquidos. Isso aqui você pode esvaziar no final do dia ou se encher também. Essa boinha vermelha vai subir. Então é isso. Uma explicação bem geral da máquina lírica. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários. Ou entrar no nosso site www.ourodomogiano.com É isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.